Nós acabamos de jantar, Pedro. A gente já tava indo dormir. Ah, eu fiquei preocupado pelo que houve hoje no café da manhã, né? É. Eu e o Rafa jantamos com o Google e com o seu Dionísio e a Vilma e a Mercedes comeram mais tarde. E o Rafa, tá bem? Tá, dentro do possível tá bem, sim. Ele fez o dever do colégio? Fez, o dever do colégio fez sim. Fica tranquilo que eu vou ficar de olho nele. Eu queria ter ido hoje aí ver vocês. Foi melhor não, Pedro. Eu te pedi isso pra evitar mais confusão nesse primeiro dia na casa dessa louca. Ó, Vivi, qualquer coisa você me liga na mesma hora, hein? Tá bom, pode deixar. Nossa, vem cá, a gente ficou sabendo da pressão da Suelen, que coisa, hein? Ah, eu tenho lá minhas dúvidas se foi ela mesmo. Mas eu não sei, acho que não tem outro suspeito, não. Ó, amanhã eu passo aí, tá bem? Tá bom, a gente vai ficar esperando então. Tá, tá bom. Boa noite pra vocês dois. Tá, boa noite pra você também. Manda um beijo pra Carolina. Tá bom, te amo, tá? Tá, tchau. Beijo, tchau. Tá tudo bem com eles? Estão sendo fortes. Ai, é tão estranha. Essa casa vazia, silenciosa. A sensação é que eles vão sair daquele quarto brigando pelo computador. Ou então que o Antônio vai entrar com aquele mau humor dele. É, é muito difícil mesmo. Muito. Mas a gente vai conseguir trazer os dois de volta, Pedro. É. É, vamos dormir, né? O dia hoje foi muito pesado. Se foi. Obrigado pela força. Eu te amo. Vamos dormir. Vamos. Vem. Ai. Eu meijo agora. Outra vez. Eu quero. Ela chama. Ela chama. Ela chama.